O Agro Batilha Agora tem o prazer de apresentar o jovem potro de Pelagem Baia Marília, filho direto do incrível Beaver Eternally. Esse potro, filho direto do Beaver, sem dúvida nenhuma será um futuro grande campeão de vaquejada e um futuro garanhão, assim como seus irmãos. O Beaver Eternally, seu pai, é um filho direto de Beaver Flecos, genética de Beaver Sambadia, em mãe é Flecos Playboy. Na linha materna, o Beaver Eternally é filho também de uma matriz, filha direta do Eternally Fred e irmã própria de Shade Steel SLN. A linha materna desse potro, ele é filho da grande Zoha Holland, uma filha de ninguém mais, ninguém menos do que o nublado Izzy Sals, cobrindo uma filha direta do Phantom Power, nublado Izzy Sals, genética de Holland Izzy, e sua mãe, segunda mãe, a Madonna Power, é uma filha do Phantom Power, cobrindo uma filha do Nelson SKR com a grande Itajuku I. Genética, Pelagem e Estrutura, sem dúvida nenhuma, esse potro será um futuro grande campeão e um futuro grande produtor de vaquejada.